E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje a gente veio pedir o apoio de vocês Eu estou aqui com o atleta Jean Carlos Janik Ele é o campeão hoje paranaense na categoria Sub-23 de XCO Que é o Cross Country Olímpico E o seguinte, a Dias Bike, que é a apoiadora do canal E também apoia o Diasinho Ela cedeu uma bicicleta, essa bike que a gente colocou na tela aqui Para o Jean Carlos Porque ele está com um projeto aí de ir para a Copa Internacional de Mountain Bike Lá em Araxá, Minas Gerais E ele vai passar melhor para vocês qual que é o projeto aí Jean Bom dia pessoal Então, a gente já vem com uma ideia aí desde o ano passado Fazendo uma preparação um pouquinho melhor para esse 2018 Acabei competindo numa taça Brasil Esse ano Foi em campo largo Nível bem alto, acima Do que eu estou acostumado Aí já estamos fazendo uma base bem boa Para essa Copa Internacional E eu conto com a ajuda de vocês Para Por esses números, né? Porque a gente está fazendo uma Uma rifa, né Herbert? Então, foi feito uma ação entre amigos Uma ação entre ciclistas Na própria internet Então tem lá o Rifatudo Que é um site dessa parte de ação entre amigos E a gente fez uma rifinha lá Com a ajuda do Joel, da Karen Da equipe do Jean, que é o AB Racing E essa rifinha Pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo Quem de vocês puder ajudar a gente Ajudar o Jean para ir lá na Copa Internacional Vai ter a rifa da bicicleta E o segundo lugar que vai ser o uniforme do pedal bruto Também é um dos piás que ajuda a gente Valeu, André E a gente vai estar colocando aí também No segundo lugar O uniforme do pedal bruto Então, pessoal Vou deixar o link na descrição do vídeo Se você puder ajudar Muito obrigado Valeu por assistir o nosso vídeo Muito obrigado aí Por se inscrever no canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa um like no vídeo É isso aí, pessoal Valeu! Valeu! E aí